Um encontro cheio de surpresas. O que está fazendo aqui? Por que está sozinha com meu filho? E muitas revelações. Chega de fingir, Tereza. Comigo você pode tirar a máscara. Oriana mostra para o que veio. Se quisesse divorciar do Arthur, o problema é todo seu. Mas coloque os olhos em outro, não no meu filho. Ou você vai saber do que eu sou capaz. Hoje, duas e meia da tarde. Tereza. Resumo do capítulo 70, que irá ao ar na quarta-feira, dia 1º de maio. Rubens diz a esperança que a viu vaquerando o Renan. E não irá tolerar ele. Isso, o teu filho que ela espera é dele. Lil, volta a procurar Tereza para lhe insistir que ajude a uma amiga que está na cadeira. Tereza suplica para que vá embora. Niko, então, garante que colocará seu casamento a perder, caso ela não o ajude. Luísa chega com Fernando e Niko vai embora. Tereza os diz que Tito, que Tito, Niko, né? É um amigo e que precisa de emprego. Tereza fica furiosa porque os voos são suspensos pelo mau tempo. Fernando oferece seu avião particular. A doutora diz a esperança que, devido ao golpe que sofreu, deve permanecer em refouço absoluto ou perderá seu bebê. Esperança conta a Renan um problema que teve com o Luísa. Fernando diz a sua mãe que emprestou seu avião privado para Arthur e Tereza viajarem para a Europa. Manuela, furiosa, responde que a única que Fernando queria agradar era a Tereza, pois ela já percebeu que Tereza flerta com ele e isso o agrada. Fernando responde que foi mulherento e não nega que gosta das mulheres, mas Arthur é seu melhor amigo e jamais o trairá. Maíra fica histérica quando escuta a Ida dizer que esperança tem três meses de gravidez, mas até o momento pode perder o bebê. Maíra pede que Rubens a esqueça para sempre. Rubens culpa a Ida por seus problemas com Maíra e exige que a filha se afaste de Mariana. Ela responde que não o fará. E aí pessoal, o que vocês acharam da chamada do capítulo de hoje da novela Tereza? O que vocês gostaram da volta de Tereza às Tardes do SVP? Vão assistir essa nova revista ou estão cansados de verem tantas revistas na telinha do SVP? Comentem aqui abaixo que eu quero saber, tá bom? E se você gosta do nosso conteúdo, eu peço que se inscrevam no nosso canal, que deixem seu like, porque o like é muito importante, tá? Que o algoritmo do YouTube entende que você goste do nosso conteúdo e assim vai aparecer mais recomendações dos nossos vídeos para vocês, tá bom? Também ative o sininho para que o YouTube também te envie uma notificação sempre que postarmos vídeos novos aqui no canal. Aí você não perde nada do que postamos, tá bom? E assiste tudo em primeira mão. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais e assim possamos chegar às marcas de 20 mil, 50, 100 mil inscritos aqui. Até o próximo vídeo e tchau!